O cozinheiro que faz sucesso no morro propõe um desafio para chefes de restaurantes consagrados. Cara, não traz menu degustação pra cá. Não faça isso, que a galera vai pegar o prato e vai rir na sua cara. A cada semana, um novo desafio. Se eu acho que eu vou tremer, nem um pouco. Nenhum restaurante grão fino me assusta. Cozinheiro vs Chefs estreia dia 20 e meio, dia e meia, aqui no SBT Rio. Tchau.